As pessoas têm que começar a elogiar a menina pelo que ela é, não só pela beleza, né? Pra vocês, o que é um elogio? Muitas das vezes, o elogio é uma projeção de padrão. As meninas sempre foram elogiadas pela beleza. Os meninos sempre falaram, ah, você é corajoso, você é forte. E isso vem desde antigamente. A gente gosta de ser chamada de linda e tudo mais, mas por que não chamam a gente de inteligente? A gente também tem o potencial que os meninos têm. E até porque, assim, a menina negra não é nem elogiada, né? Tem essa coisa das pessoas elogiarem meninas de um padrão só. Eu sempre quis que me chamassem de heroína, de vencedora, porque eu gostava muito de correr também, né? E não só de princesa, sabe? Não só pra agradar a pessoa, mas também pra incentivar ela fazer as coisas. A gente chamou a menina de forte, ela vai querer ficar mais forte ainda. Ela vai querer mostrar, né? É, querer mostrar, ter mais força. Chamar uma menina de determinada, ela vai procurar o quê? Determinação. Quebrabags. Quebra nicest Até a próxima Obrigado.